Alô Janaúba, aqui é o Felipe Araújo, tô passando aqui pra avisar todo mundo porque no dia 9 de junho Tô chegando aí pra 37ª Expo de Janaúba e vai ter show do Felipe Araújo Conto com a presença de vocês porque vai ser meu primeiro show na cidade Então vamos fazer uma festa muito linda, vamos quebrar tudo Tamo junto gente, até o dia 9 de junho, é nóis